Vamos lá, dia de dois, para a nossa pochila? Abra uma pochilolada, página 44, que é o 4 e o 4. Coloquem a data de hoje. Vamos lá? Observem aqui essa página. Está vendo que aqui tem três quadros vazios e aqui tem três quadros com texto? Lembra que a Tia Liga pediu para vocês recortarem as imagens do anexo que ficam lá no final da nossa pochila? Muito bem, peguem elas que nós vamos precisar agora para nós colarmos esses espaços. Vamos lá? Vamos começar a leitura lá em cima. Dedinho lá no pé, na paladinha de amarelo que está lá em cima. Vamos ler. Plantando e fixando moradinho. Recorte as figuras do anexo 3, depois acompanhe a leitura do professor e cole as imagens de acordo com o texto. Vou começar aqui no primeiro texto, no quadro amarelo. Vamos lá? Observando a natureza, os seres humanos perceberam que as sementes que caíam na terra brotavam e novas plantas cresciam. Descobriram que podiam escolher as sementes das plantas que gostavam de comer, plantá-las e cultivá-las para obter seus alimentos. Olha que legal. Eles descobriram que eles poderiam plantar o que eles gostariam de comer e cultivar que elas iriam nascer. Então, o que eles plantavam? Olha lá. Também tem uma palavrinha destacada, uma palavrinha que está de preto bem escuro, que chama negrito. Que começa com a letrinha? Esse. Está escrito sementes. Então, guarda essa palavrinha que depois nós vamos precisar dela. E escolhe qual das três imagens vocês acham que é lá no primeiro quadrinho. Muito bem. Vamos agora para a leitura do segundo quadro, que é o quadro azul. Vamos lá? Então, muitos grupos de humanos que viviam mudando de lugar em busca de alimento e proteção, decidiram viver em um só lugar e cuidar da sua plantação. Olha lá, outra palavrinha de preto bem escuro, de negrito, destacada aqui, plantação. Qual dessas imagens aí que será que tem uma plantação? Vamos descobrir qual que é aqui desse quadrinho. Então, guarda essa palavrinha que nós vamos precisar dela. Vamos para o último quadro, o quadro verde. Assim, surgiram as primeiras aldeias, com casas de madeira, pedra e barro. Desde então, os humanos vêm mudando o planeta Terra e ocupando cada vez mais. Então, olha, surgiram as primeiras aldeias. Olha aqui outra palavrinha destacada de negrito. O que começa com a palavrinha A. Muito bem. Então, a Jataís escreveu aqui essas três palavrinhas, que eram sementes, plantação e aldeias, certo? Então, agora vocês vão pegar as letrinhas móveis e nós vamos contar essas palavrinhas. Vamos lá? Pegaram as letrinhas de vocês? Muito bem. Também peguei as minhas letrinhas móveis aqui. Então, vamos lá montar a primeira palavrinha, que é a palavrinha sementes. Que letrinha começa a palavrinha sementes? Com a letrinha S. Mas, como é que fica o C? C. O S, U, E. C. Mem. Como que é o Mem? São três letrinhas que dão a mão. A letrinha M, que dá a mão para a letrinha E, que dá a mão para a letrinha N. C, Mem. Tês. Como fica o Tês? É a letrinha T, que dá a mão para a letrinha E, que dá a mão para a letrinha S. Então, eu montei sementes. Muito bem. Agora, nós vamos montar a segunda palavrinha destacada, que é a palavrinha plantação. Plantação. Que letra começa a palavrinha plantação? Começa com a letrinha P. Mas, como é que fica o plan? Plã. São quatro letrinhas que dão a mão. Dão as mãos. A letrinha P, que dá a mãozinha para a letrinha L. Que dá a mãozinha para a letrinha A. A, que dá a mãozinha para a letrinha N, que forma o plan. E o tá? Como que eu faço o tá? Tá? A letrinha T, que dá a mãozinha para a letrinha A. Olha que legal. Planta. Já formei uma palavrinha aqui, não é mesmo? Mas, não é planta que nós vamos escrever. É plantação. Então, como fica o são? São três letrinhas também. A letrinha C, que tem essa cobrinha embaixo, que é o C, cedilha. A letrinha A, que tem esse símbolozinho em cima aqui, chama tio. E a letrinha O. Então, eu formei plantação. Muito bem. Agora, nós vamos para a última palavrinha, que é aldeias. Que letra começa a palavrinha aldeias? Com a letrinha A. Como forma o ao? Ao. A letrinha A, que dá a mão para a letrinha L. Ao. Dei. Como fica o dei? A letrinha D, que dá a mão para a letrinha E. Que dá a mão para a letrinha I. Então, eu formei aldeias. O A, que dá a mão para a letrinha S. Então, eu tenho as três palavrinhas que estavam destacadas. Sementes, plantação e aldeias. Certo? Olha que legal. Dentro da palavrinha plantação, nós encontramos planta. Lembra? Mas, se eu tirar o P e o L, a gente consegue outra palavrinha. Anta. Olha que legal. Uma palavrinha escondida dentro da outra. Muito bem. Muito bem. Então, descobrimos a palavrinha anta, a palavrinha planta. Mas, se eu voltar a palavrinha inteira, que é a plantação, eu tenho mais uma palavrinha escondida. A palavrinha ação. Olha que legal. Dentro de uma palavrinha, eu consigo montar outras palavrinhas. Não é legal? Muito bem. Um beijo e até a próxima aula. Um beijo e até a próxima aula.